Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, os que sentes nosso irmão têm de piedade de nós. Piedade de nós. Cristo, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, nos revestes do pecado têm de piedade de nós. Piedade de nós. Piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, nos revestes do pecado têm de piedade de nós. Piedade de nós. Piedade de nós. Piedade de nós. Piedade de nós.